Foi com alegria e entusiasmo desta turminha que começou o programa Praças da Cultura neste último final de semana em Jabaquara, na zona sul de São Paulo. A dança teve espaço garantido e espantou as baixas temperaturas. Para mim é uma oportunidade das crianças conhecer coisas novas, sem precisar sair da periferia, porque como a Vivi disse, tem mães que não tem condições de dar isso para os filhos. É importante as crianças crescerem, sempre aprendendo culturas, aprender a respeitar, independente de qualquer coisa. E eu acho muito legal isso que vocês fazem. Parabéns! Um tema sensível ganhou destaque nos palcos do evento, em forma de teatro. A encenação Não Se Cale trouxe conscientização sobre a violência doméstica. Três a cada dez brasileiras já foram vítimas de violência doméstica, segundo um levantamento do Instituto Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. A música, em seus diversos estilos, animou a galera. A importância da cultura, lazer, esporte, para a nossa comunidade, a gente recebe como oportunidade, que poucos nós temos aqui, né? Numa comunidade onde temos mais de 500 crianças, onde eles interagem, brincam e aprendem. E o nosso futuro é as nossas crianças da nossa comunidade. Então, para a gente é muito importante, só temos a agradecer e contamos com mais vezes, porque as nossas crianças precisam disso, educação, e é disso que eles gostam. O Praças da Cultura deve acontecer em diversos distritos de São Paulo. A agenda completa você encontra no Instagram, arroba Global Atitude.